Me diz uma coisa, meu, você atua, canta, dançarina, produtora, assiste de direção, tem tudo aqui. Tem uma ficha corrida gigantesca. Meu, o que é que tem dentro dessa indústria que você não fez ainda, mas você fala, eu quero meter a mão aqui uma hora? Cara, eu acho que eu queria fazer... Nunca fiz produção executiva, assim, produção. Fiz produções minhas, mas nunca fiz uma produção, tipo, showrunner. Essa série é minha, tipo uma fleabag, sabe? Então, tô jogando aí. Galera, ó, galera da produção, gente, vamos fazer? Já aproveita, joguei lá. Você tem a ideia? Faz o pitching aqui, então, para a câmera. Qual? Não, a ideia ela não pode falar aqui, senão as pessoas roubam. É, vai que tem um Shakespeare lá. Você vai pra mim roubar. Mas era o que eu queria fazer. Tem um monte de Shakespeare assistindo a gente aqui. Se vocês toparem de fazer comigo, a gente faz. Cara, eu tô achando muito doido que você... A mensageira e alguma coisa... As duas têm elementos sobrenaturais. Uma pessoa tão cagona, assim... Não é comum isso. Não é comum. E, assim, desculpa, eu acho que eu sou um pouco jovem mística. Você é? Você se descobriu, então? Eu sou. Eu sou, gente, porque, assim, o que explica, assim, a data de lançamento, eu e Laila juntas nos dois lançamentos, é uma coisa muito mística. Ou só uma coincidência. Você costuma olhar no relógio e tá 11 e 11? Você tem essas paranoias? Nossa, super. 11 e 11, aí coincidência, aí... 19 e 19, sempre o horário repetido. Numerologia total. Numerologia do nome é a mensageira, acho que é 10. É um bom número. Você curte? Você fez o seu enneagrama já? É, enneagrama não fiz. Não fez? É interessante. Ah, você também é jovem místico. Agora aqui, na editoria Riso Frouxo, na série Segunda Chamada... Pelo amor de Deus. Você tava gravando uma cena com a Lina, a Lina Quebrada. E aí, não, mas eu nem boto a culpa em você por essa, porque essa é sacanagem, tá ligado? E é pra ser uma cena séria, né? É. É uma cena séria. Aí o diretor botou pra poder dar um clima, porra, aí você tá tirando a favela. Cara, o cara botou Coldplay pra tocar. Foi, foi, foi. Não tem uma pessoa sã que vai falar, pô, que da hora, eu vou me emocionar. É, é, foi. É música de playboy. É, olha, gente. Não dá pra ficar de boa. Fãs de cosplay, assim, tem até amigos que são, mas... Brincadeira. Eu não tenho, não. Tem, não? Eu perco a amizade. Já foi, né? Perco a amizade. É, eu te falo fã? Não, acabou. Dá, não. Cara, aí colocou, e aí eu tava assim, né, concentrada. E aí veio... Pela coisa. Aí eu olhei pra Elina, ela tava aqui. Já, né? Aí eu... E aí, bom, dá pra ver lá que eu tentei, assim, sublimar essa coisa do riso. Você não, você segurou a onda legal. Segurei a onda, mas não foi, assim, a cena. Não tava, não consegui, cara. Dei vontade de rir. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Um abraço.